Onde o nosso amor nasceu Tinha um coqueiro do lado que, coitado de saudade, já morreu Tu não te lembras das juras e perjuras que fizeste com fervor Tu não te lembras das juras e perjuras que fizeste com fervor Paparapá, dá aquele beijo demorado e prolongado que selou O nosso amor Paparapá, dá aquele beijo demorado e prolongado que selou Nosso amor Parauá, uauá, uauá Fui no Tororó, beber água não achei Encontrei pela morena, que no Tororó deixei Fui no Tororó, beber água não achei Encontrei pela morena, que no Tororó deixei Moreninha linda, moreninha bela Entrarás na roda, ficarás mais bela Moreninha linda, moreninha bela Entrarás na roda, ficarás mais bela Fui no Tororó, beber água não achei Fui no Tororó, beber água não achei Encontrei pela morena, que no Tororó deixei Moreninha linda, moreninha bela Entrarás na roda, ficarás mais bela Moreninha linda, moreninha bela Entrarás na roda, ficarás mais bela Cadê Samora, onde Samaroca tá? Foi mais pai arrancar mandioca no meio do mandioca Cadê Samora, onde Samaroca tá? Foi mais pai arrancar mandioca no meio do mandioca Cadê Samora, onde Samaroca tá? Foi mais pai arrancar mandioca no meio do mandioca Samba, sambeira, que vem lá de Cuiabá Menina, corta o cabelo, vem cá pra nós soparar Seu cabelo é comprido, dá um jeito, dá um nó É bola, menina linda, no nosso carimbó Samba, sambeira, que vem lá de Cuiabá Menina, corta o cabelo, vem cá pro nosso parar Seu cabelo é comprido, dá um jeito, dá um nó É bola, menina linda, no nosso carimbó Samba, sambeira, que vem lá de Cuiabá Seu cabelo é comprido, dá um jeito, dá um nó É bola, menina linda, no nosso carimbó Seu cabelo é comprido, dá um jeito, dá um nó É bola, menina linda, no nosso carimbó Alô, meu Belém Alô, meu querido Pará Alô, Oscar Martins, meu abraço, né Alô, Goiás Alô, Antônio Humberto da RBC Alô, Oscar Barbosa Geraldo Mariano, aquele abraço Alô, Geraldo Araújo Doi Celso Meu amigo Claudino da Jornal Aquele abraço Aquele abraço